Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos, conectados na fé, aqui nós estamos. Que Deus te abençoe, que alegria estarmos juntos todos os dias ouvindo a Palavra de Deus. Vamos ouvir o Evangelho desta terça-feira, dia 16 de agosto. Queremos te acolher aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo, deixe aí o seu joinha, também o seu comentário, para que possamos juntos louvar e agradecer a Deus. Essa imagem que está aqui é a imagem de Nossa Senhora oferente, que é a padroeira da congregação, na qual agora estou fazendo parte, Nossa Senhora oferente da congregação, dos missionários, dos santos apóstolos. Que Deus abençoe, alegria, peçamos a intercessão de Maria, para que ela proteja a cada um de nós, proteja você e a sua família também. Bem, vamos ouvir então o Evangelho desta terça-feira, o Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículos de 23 a 30. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos, Em verdade, vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram, Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse, Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus, Vê, nós deixamos tudo e te seguimos, que haveremos de receber? Jesus respondeu, Em verdade, vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguisses, havereis de sentar-vos em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá cem vezes mais e terá uma herança como herança à vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, a palavra que nós acabamos de escutar dessa terça-feira, nos apresenta aqueles que são chamados a seguir Jesus. O que vão receber em troca? A vida eterna. Receberão diante daquele que é o Senhor da vida, o Senhor Todo-Poderoso que é Cristo Jesus, receberá e dará àqueles que o seguir a vida eterna. E é Jesus que fala isso, né? Ele foi questionado, dizendo, Dificilmente um rico entrará no reino dos céus, porque é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha, como nós ouvimos aqui, do que um rico entrar no reino dos céus. Ou seja, o que Jesus está querendo dizer com isso? Mostrando que as riquezas, os bens materiais dessa vida não servem para nada, não servem somente para esse momento, para mais nada, mais para o reino dos céus não. Por isso que Pedro então pergunta para Jesus, Mas quem é que pode então ser salvo? Perguntaram para ele, né? E depois Pedro vai dizer, E nós que deixamos tudo para te seguir? O que nós vamos receber? E Jesus então dá essa resposta, que é muito clara, né? Para que nós possamos compreender muito bem isso, dizendo que quem deixa pai, mãe, irmãos e irmãs, vai receber cem vezes mais, e terá a graça da salvação eterna. É por isso, meus irmãos, que é importante nós tomarmos consciência disso. Será que nós estamos nos apegando às nossas riquezas, que são bens passageiros, que fazem parte dessa realidade apenas material? Ou nós estamos realmente procurando viver a graça de acumularmos riqueza para a vida eterna? Então por isso que o evangelho de hoje nos apresenta essa situação. Para que nós pensemos, você que é seguidor de Jesus, você que é cristão, que está ouvindo essa reflexão, você sabe e tem certeza do que você vai receber, do que você já está recebendo, que é a vida eterna ou não? Aqui é convicção, aqui entra fé, aqui entra realmente aquilo que nós procuramos ter e pedir a Jesus todos os dias que aumente a nossa fé, para acreditarmos nisso. E o finalzinho do evangelho é muito bonito, né? Jesus dizendo assim, olha, muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Que nós possamos ser os últimos nessa terra, para ser os primeiros no reino dos céus. Que Deus abençoe, que você tenha um excelente dia, e que Nossa Senhora, oferente a mãe de Jesus e nossa mãe, possa te oferecer Jesus Cristo, que vem nos braços dela, como sendo a nossa salvação. Que Deus te abençoe, tenha um excelente dia, e que a paz de Deus esteja com você e a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau. Fiquem com Deus. E aí Legenda Adriana Zanotto